Bom dia para todos e todas. Eu vou, na verdade, passar para Simone, que ela vai fazer uma breve explicação aqui, mostrar alguns dados. Depois ela vai apresentar a Andrea. Andrea, muito obrigada por ter aceito o convite. Então, Simone, é com você agora. Bom dia. Eu agradeço estar participando aqui desse ciclo de seminários de mulheres na física. Antes de passar para a Andrea, eu só queria falar bem brevemente, na última palestra, a Fernanda fez várias colocações interessantes, mas uma das colocações sobre os números. Se a gente conhecia os números, a quantidade de mulheres, como eram distribuídas essas mulheres na física, na ciência brasileira. Então, vou começar, antes de cada seminário, introduzir um pouquinho desses números. A gente publicou, no ano passado, um artigo que faz um diagnóstico da comunidade de física, através da SPF. Então, nós fizemos uma pesquisa que tivemos 1.695 respondentes de membros da comunidade da Sociedade Brasileira de Física e fizemos um diagnóstico muito mais amplo, não só sobre a questão do sexo biológico, né? Mulher e homem, mas sobre a questão de gênero, uma coisa mais geral. E também sobre questões sociais, né? Classe social, região onde se encontram esses físicos e outras, racial e outras coisas. Bom, então, vou mostrar pouquíssimos números, só para introduzir mesmo, para deixar vocês pensando sobre o assunto. Da Sociedade Brasileira de Física, então, aí nessa entrevista entraram desde alunos de IC até docentes, até pesquisadores, né? Então, ela é composta atualmente por 68% de pessoas de sexo masculino, né? E 32% de sexo feminino, né? Aqui não teve nenhuma pessoa que se declarou intersexo. Como que é distribuído por sexo na carreira, né? Como que avança na carreira por sexo, né? Então, no ensino médio, a gente tem uma maioria aí de mulheres, né? Depois, quando entra para a física, na licenciatura, a gente tem uma representação um pouquinho menor, então, tá aí, em lilás, representados as mulheres e em verde os homens, né? E a gente tem uma representação mais ou menos razoável, né? Mais de 30%. Depois, para o bacharelado, cai bastante. No mestrado, sobe um pouquinho. No doutorado, baixa de novo. Isso é entre as pessoas que responderam, né? Na Sociedade Brasileira de Física. Isso é só mais uma amostra de um efeito que é observado em quase todos os ambientes quando a gente analisa a população em Física, né? Aqui a gente tem à esquerda um gráfico, que é o gráfico, né? Das pessoas da graduação, as pessoas que estão na pós-graduação e os docentes, né? E a gente vê claramente que as mulheres, né? Aí estão representadas as mulheres por país, né? Claramente vai caindo ao longo da carreira. No lado direito, a gente tem o mesmo tipo de gráfico. Esse foi já um trabalho realizado há mais tempo pela Márcia Barbosa e pela Bettina. Onde mostra esse efeito que a gente chama de efeito tesoura, né? Que as mulheres, aqui são as bolsistas, né? Tipo BIC e C, mestrado, doutorado e pesquisador, né? E a quantidade de mulheres vai decaindo. Aí são as frações de homens em negro e de mulheres em cinza clarinho. Então a gente vê esse efeito, né? Essa forma de tesoura, como que vai decaindo o número de... A nossa representação das mulheres ao longo da carreira, né? Aqui é só um olhar mais detalhado desse mesmo gráfico, da situação no Brasil, né? A gente vê que vai caindo, né? Desde BIC até pesquisador, né? Tem um decaimento grande. Mas quando a gente olha só para quem lhe bolsa de pesquisa, que é esse último gráfico aí, e detalha ele, a gente observa que isso, mesmo aquelas que já estão na docência, né? Que são pesquisadoras, professoras, elas também têm um decaimento de acordo com o nível, né? De bolsa, que são bolsas do CNPq, né? Aqui hoje a gente tem a Andrea, que é uma pesquisadora 1B, né? Do CNPq. Então ela é uma das raridades das mulheres que estão lá realmente no topo da carreira. E só para falar que isso acontece na ciência de maneira geral, não é só em física, né? Em física é bastante evidente, é bastante grave, é mais grave do que em outras áreas da ciência, né? Mas acontece, por exemplo, em medicina, que a gente pode pensar, em medicina não tem muita mulher, né? Mas em pesquisa, né? Então estão os dois gráficos aí de comparação, de física e medicina. A gente vê o efeito tesoura para física, que é o gráfico esquerdo, mas a gente observa o mesmo efeito tesoura, né? Com um gap também muito grande, né? Para as pesquisadoras em medicina. E isso não é um efeito do Brasil. Isso é um efeito mundial, tá? Então aqui já é um gráfico de vários estados da Europa, né? Mas é mundial, tá? Aqui está da Europa, mas é mundial. Mostrando o efeito tesoura também em física, né? Comparando aí, quando comparado, homens e mulheres. Então agora, vou parar de compartilhar aqui e vou apresentar a Andréia. Só um minutinho, só para eu sair aqui da minha tela. Então, a Andréia, ela é uma professora, atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense. Ela é professora titular, é bolsista de produtividade do CNPq, nível 1B, né? Ela ocupou vários cargos de liderança, que é também uma questão que as mulheres enfrentam no meio acadêmico, né? Ela foi coordenadora de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, coordenadora da pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, foi reitora de pró-pesquisa, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação da UFF, atuou como coordenação de cooperação acadêmica da Superintendência das Relações Internacionais da UFF, foi coordenadora adjunta da área de astronomia física da CAPES. Hoje, ela é pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação da Universidade Federal Fluminense. Ela atua na área de teoria da matéria condensada e estuda propriedades eletrônicas e de transportes em sistemas nanostruturados à base de carbono e nanofitas de grafeno. Ela também participa do INCT de nanomateriais de carbono, é membro do grupo de trabalho de gênero da Universidade Federal Fluminense e atua no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. E tem colaborações, algumas colaborações internacionais, com Chile, Estados Unidos, Espanha e Irlanda. E do meu ponto de vista, André, eu queria te contar, não sei se eu já falei para você isso, mas você foi a primeira mulher que eu conheci, que trabalhava na minha área. Então, foi importante para mim, porque bateu aquele clique, horta e mulher nessa área. Então, para mim, isso é uma dessas referências femininas, e eu te agradeço ser esse modelo aí. E fora isso, a André é uma pesquisadora muito produtiva, ela tem 130 artigos publicados, o fator H bem alto, 28. Então, é realmente uma pessoa que já está bem estabelecida, e serve para nós de exemplo, de inspiração, porque é uma das poucas que conseguiram chegar e lograr, ela está no topo da carreira. Então, André, muito obrigada por aceitar nosso convite, e é com você agora. Bom, Simone, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. Fico muito orgulhosa de estar nessa semana aí, semana do mês das mulheres, eu deixei, até reservei um finalzinho, vou passar uns dois, três slides no final do seminário, um seminário mais científico, para falar um pouco das coisas principais que a gente está fazendo lá na Fluminense. Mas isso que a Simone falou é uma coisa que eu acho que realmente é fundamental. Eu também tive essa coisa assim, tem mulher fazendo física, comigo isso aconteceu com a Belita, acho que também, não sei se todo mundo conhece, mas a Belita também foi o ícone na minha geração. A Belita Coia chegou a ser até presidente da Sociedade Brasileira de Física, e é uma pesquisadora, naquela época eu acho que nem sabia o que era ser pesquisadora do CNPq, mas foi uma referência muito grande, muito importante na minha carreira. E é interessante como é que, eu não sei se é porque a gente é mulher, a gente acaba atraindo outras mulheres a virem fazer pesquisa com a gente, eu não tinha me dado conta, mas tem hora que eu vou ver assim, ah, eu já orientei, a gente vai ver que eu orientoi um monte de menina, que realmente a gente segue assim como um polo atrator, e a gente conversa muito e é muito bonito isso. Agora, eu também gostaria de mencionar que a primeira vez que me convidaram para participar de uma discussão sobre gênero, isso foi em muito tempo, acho que foi o primeiro evento que teve lá no CBPF, da Comissão de Gênero, fazia parte da Elisa Zaitovic do CBPF, eu tive uma reação assim muito avessa, sabe? Eu disse, não, eu nunca sofri preconceito, não tem nada disso, eu não queria participar, foi uma coisa, eu tive uma reação, eu não queria participar. Aí, acabei aceitando, e foi muito bom para mim, porque foi o momento que, de repente, eu tive que mergulhar e estudar, ler, e comecei a me interar sobre o tema, sabe? Caramba, eu vi tanta coisa, sabe? E aí, eu acabei me tornando assim meio guerreira em relação à causa, e discutir, e falar, dar palestra, a gente tem participado de muita palestra em escola pública também, e tem sido momentos muito gratificantes esse trabalho de envolver, porque a física, mundialmente, como a Simone falou, é um problema para as meninas, sabe? É uma coisa assim, ao mesmo tempo que na química, muitas meninas fazem química, a gente tem o universo da química, quase que 50 ou 60% do corpo docente das universidades aqui brasileiras são mulheres, na física não acontece a mesma coisa, são duas ciências completamente, são ciências exatas da Terra, mas são duas ciências que têm um papel atrator do sexo feminino muito diferenciado. E eu não sei realmente discutir, não consigo entender muito bem essa origem, mas é um fenômeno mundial. Bom, então, eu gosto muito de falar, então, deixa eu ir para a parte científica, eu vou ver se eu consigo não tomar todo o tempo, para depois a gente poder comentar um pouquinho dessas questões da mulher e do trabalho das mulheres na ciência. Bom, isso aí é o meu instituto, né? Eu falo que eu estou rompendo um pouco o isolamento da minha casa, porque eu gosto de ver o mar, na minha casa não tem mar, então, eu fico aqui numa sala que eu possa ver o mar, mas estou fazendo isolamento, mas estou aqui quietinha numa sala, aqui, na verdade, eu estou na sala aqui da reitoria. Mas, enfim, nós somos um instituto, nós temos um grupo de física da matéria condensada, né? E, ao longo do tempo, uma coisa que eu gosto também de mencionar é que eu faço parte aí do NCT, que, para mim, é o NCT da UFMG, o pessoal que tem aí como coordenador, o professor Marcos Pimenta, né? E ele foi, assim, um grande, esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que antes foi o Instituto do Milênio, ele realmente foi um grande incentivador para eu continuar nessa área de materiais de carbono, porque foi um ambiente tão rico, tão produtivo, tão cheio de interação científica, que motivou não só a mim, mas alguns outros colegas lá da Federal Fluminense e aos alunos também. Então, eu espero que a gente consiga sobreviver com tudo isso que a gente está passando, não só na pandemia, mas com problemas de saúde, mas também problemas financeiros, que a gente consiga sobreviver e que esse Instituto continue a ser o que ele tem sido sempre até o momento. Eu tenho muito orgulho de fazer parte e ter conhecido os colegas aqui do FMG que trabalham nessa área de materiais de carbono. Então, eu lá nos primórdios, eu comecei a trabalhar com nanotubos de carbono, não tinha ainda grafeno na história, porque a gente fez muitos trabalhos, simulações numéricas com nanotubos de carbono, e eu, diferentemente, não faço cálculos de primeiros princípios de VFP, eu faço cálculos baseados no modelo Tite Mind, mas a gente tem tido a oportunidade de fazer muitos cálculos interessantes que a gente, basicamente, a gente tenta analisar como as interações e perturbações externas podem mudar as propriedades eletrônicas de transporte magnética desses materiais nanostruturados e, principalmente, materiais de carbono. Então, não só isso, mas a gente tenta também desenhar dispositivos, teoricamente, que possam dar respostas interessantes às nossas expectativas. Então, a gente trabalhou muito com nanotubos, tem trabalhado com sistemas lívidos, que a gente chama que são misturas de nanotubos, flakes de grafeno, nanofitas de grafeno. Atualmente, a gente tem trabalhado muito com redes chamadas de redes de grafine e redes de cagomê. Essas redes de cagomê são redes bastante interessantes, têm propriedades físicas de estados localizados que estão sendo muito discutidas atualmente porque elas exigem efeitos topológicos, isolantes topológicos, se comportam com isolantes topológicos em algumas situações. Então, a gente está bem focada nesses sistemas, nos últimos trabalhos que a gente vem fazendo. Mas eu queria... Hoje vou falar um pouco mais na parte de uma série de trabalhos que a gente fez com sistemas tensionados, sistemas com strain, que eles provocam alterações nessas propriedades de transporte do sistema, que a gente tenta tirar proveito dessas alterações para poder obter transportes que são dependentes ou de SPIN ou dependentes de Vale. Então, eu não vou falar dessa questão do transporte dependente de SPIN, mas recentemente a gente fez um trabalho lá com o pessoal de Madrid que foi bastante interessante, que a gente tentava simular uma rede que seria uma nanofita de grafeno tipo corrugada e nosso interesse era analisar se aquele transporte, se eu entro no meu sistema com um elétron que está polarizado que não está polarizado de SPIN, então ele pode estar com o SPIN-AP ou o SPIN-DOWN, a gente analisa a probabilidade dele percorrer o sistema e ser encontrado, ser transmitido no final do dia polarizado ou com o SPIN-AP ou com o SPIN-DOWN e o que a gente analisa aí é a gente faz uma análise das condutâncias desse sistema e consegue calcular a polarização de SPIN, acho que eu coloco aqui alguns resultados, mas basicamente como é que a gente descreve esse sistema? A gente analisa que esse sistema pode ser um sistema tipo corrugado, que seria essa visualização que eu mostro aqui, ele poderia ser interpretado como um sistema fatiado, como uma super rede, na qual eu, em diferentes regiões, eu posso colocar uma interação SPIN-ORG tipo raspa, que é quando você tem uma perturbação tipo um campo elétrico que você gera essa interação SPIN-OP, ela passa a ser relevante porque ela quebra a simetria do seu sistema, vai ter umas polarizações de carga que a gente discute aqui nesse slide aqui com esses orbitais tipo P, que é o orbital tipo P do tipo do grafeno, e a gente consegue, então, mapear esse tipo de corrugação com uma alternância de efeitos, de inclusão, na minha descrição teórica, a partir do Hamiltoniano, que tem essa interação SPIN-OP da tipo raspa, de forma alternada, e analisa como é que esse transporte chega lá no final. A gente pode imaginar, então, isso como sendo um sistema corrugado dessa forma, como também pode imaginar que seria um sistema onde você tem múltiplos terminais, múltiplos gate voltage atuando no seu sistema, e que aí você teria regiões onde tem efeito raspa, sem raspa, efeito raspa, sem raspa, e com isso a gente faria uma modulação transformando esse sistema num sistema tipo super-rede. O que a gente calcula nesse tipo de trabalho são exatamente a questão do transporte, a gente analisa como é que é a resposta, como é que é a transmissão desse sistema ao passar por essa região onde estão feitas esses tipos de perturbações no sistema, então, essas inscrições com essas interações raspa, e a gente faz um cálculo dessas condutâncias que pode ser condutância up-up, o elétrico entrou up, saiu up, entrou up, saiu down, entrou down, saiu up, entrou down, saiu down. Então, a gente vê que ocorre em determinadas polarizações, que a gente está comparando o up-up e o down-down, a gente vê que para determinadas energias existe uma dependência, essa condutância não é igual, a mesma forma essas condutâncias que não conservam o spin, e com isso a gente pode fazer um cálculo de polarização de spin, que a gente observa claramente que dependendo das faixas de energia, você consegue evidenciar uma polarização de spin. E aqui é interessante porque nessa região central, como você tem só um único canal, o canal dos transportadores é um canal único, você não consegue fazer esse espalhamento de spin up e spin down, então aí você não consegue obter polarização nessa região da primeira banda. Então, existem alguns mecanismos que a gente explora para reduzir essa região em que não há dependência de spin em transporte para poder melhorar e reduzir essa região para você obter essa dependência de spin. Mas, além dessa questão da spin trônica, que tem sido largamente utilizado já há muitos anos para você aproveitar como uma outra fonte de caminho para você armazenar informação, pessoal de magnetismo que trabalhava com magnetismo clássico, clássico assim, é questões de antiferro, ferro, magnetismo, entrou muito nessa onda lá nos anos 80 e vem trabalhando, explorando muito essa coisa da spin trônica e que agora também esses materiais à base de carbono também são, tem grandes potenciais para ser explorado essas questões de transporte dependente de spin. Mas, uma outra coisa que apareceu mais recentemente na literatura e que também tem sido muito explorada nesses materiais de carbono é a questão da valetrônica. A gente olha a questão desse vale e o vale aqui, acho que me deu um olhar primeiro nessa figurinha, esses materiais, alguns materiais que tem uma rede do tipo uma rede hexagonal, uma rede bipartite, elas podem apresentar essa questão de você ter dois vales muito bem definidos que a gente chama de K, vale K e vale K prima e eles funcionarem como uma coisa dual, que nem o spin up para o spin down, mas a gente chama de vale K e vale K prima e tentar tirar proveito também dessa dependência de vale, que nem você tem a dependência de spin, para poder ser usado como um novo grau de liberdade do seu sistema que possa vir a ser manipulado para fins também de você, por exemplo, armazenar informação, distinguir, você levanta uma degenicência da rede e com isso você pode fazer, por exemplo, um transporte diferenciado, se ele está no vale K ou está no vale K prima. A gente chama isso, por essa analogia que a gente está fazendo, de um pseudo spin que é o pseudo spin de vale e eles, na verdade, esse pseudo spin de vale, eles estão rotulando os extremos da energia quando a gente faz essa, visualiza isso no espaço energia, momento, que a gente coloca as bandas e vê a existência desses fones de Dirac, eles estão o quê? Eles estão rotulando esses extremos de energia que é onde tem o ponto de Dirac nesse espaço de momento. Então, como eu estava mencionando, eles realmente podem ser considerados como um grande potencial para você explorar essas dependências de vale, além da dependência de spin, um potencial nessa questão do armazenamento de informação e que está sendo muito explorado nessas questões eletrônicas e óptica eletrônica, tem artigos muito interessantes nesse contexto na literatura. Então, nesses elétrons, em particular, esses elétrons em sistemas cristalinos bidimensionais, 2D, no plano, tanto o grafeno como os materiais, os TMDs, os dicacogenatos de metais de transição, eles têm realmente se servido muito a isso, porque eles apresentam esses fones que são rotulados a esses pontos de extremo com vale K e vale K prima, então eles aparecem como esse grau de liberdade extra além da carga e do spin. Então, a gente tem a carga, tem o spin e a gente tem agora o vale que a gente pode tentar explorar e pode tentar manipular, propor dispositivos que a gente venha a tirar proveito desse grau de liberdade. E como esses elétrons vão popular esses diferentes vales, o vale K ou vale K prima, é realmente onde a gente quer explorar o máximo para poder manipular a resposta de vários desses sistemas. Então, tem vários trabalhos na literatura que já têm explorado esse tipo de grau de liberdade para você depois fazer a computação quântica, por enquanto são coisas ainda em potencial, mas tem muita coisa já avançada em relação e direção a esse caminho, essas lógicas de sistemas binários, up-down e aí você agora trabalharia com esse vale K, K prima. Então, aqui eu só mencionei alguns trabalhos, esses aqui são os mais recentes, mas sempre explorando ou materiais do tipo grafeno ou mesmo esses materiais MOS2, essas monoclonalhas, camadas de MOS2 e outros materiais de essas monocamadas de metais de transição. A gente tem outros reportes na literatura que são bastante interessantes e que tem um trabalho de um grupo lá, eu acho que o pessoal é dos Estados Unidos, mas é um grupo chinês, essa menina deu uma palestra lá em Ohio quando eu estava lá fazendo um trabalho com a Nancy Sandler, que foi um trabalho muito interessante que eles fazem lá e eu não sei explicar esses detalhamentos desse trabalho, tem que sentar e estudar ele mais a fundo, mas ela consegue, fazendo diferentes regiões com gatevoltas diferenciadas, aplicando campos elétricos que geram distribuições diferentes em regiões separadas no espaço dessas monocamadas, ela consegue fazer o que eles chamam de novo regras de tráfico na cidade do Grafeno, mas é porque gera um transporte completamente diferenciado do que seria o vale cá e o vale cá prima desses materiais de metais de transição. Então, eu não vou realmente entrar em detalhes disso, tem outras coisas que estão aparecendo aí na literatura, esse aqui é um trabalho também recente, 2019, que eles exploram o fato de você com tensão, com deformação mecânica, você conseguiria fazer uma localização espacial de regiões que são predominantemente do tipo vale cá, os elétricos estariam ocupando estados do vale cá ou do vale cá prima e à medida que você muda a tensão dessa rede, é como se estivesse fazendo uma tensão axial nesses sistemas de... Eu acho que aqui no caso, eu acho que é material também de monocamadas de TMD, você consegue manipular essa distribuição criando regiões, domínios que são caracterizados com vale cá e cá prima e com isso você vai gerar aí umas correntes que são chamadas correntes anômalas que podem ser manipuladas para você ter esse transporte, esses filtros de carga, filtros de spin de maneira inteligente. então, eu, a proposta aqui é a gente misturar essa ideia de que a gente está interessada em estudar a valentrônica naquilo que a gente já vinha estudando antes, que era a questão dos efeitos da deformação em materiais de grafeno, então, isso aí também é uma coisa mais antiga nessa questão da gente obter material, tirar proveito, usar o fato de que você, quando você cresce materiais, a coisa começou meio assim, quando você cresce materiais em determinadas situações em que você faz um tratamento térmico e que está depositando materiais tipo grafeno sobre um substrato, você pode gerar algumas ilhas que tem uma deformação tipo essas deformações que são apontadas aqui. Isso são formações, perturbações na sua folha de grafeno que podem ser mapeadas como se naquela região em particular estivesse existindo um pseudo-campo, um pseudo-campo magnético, porque tem toda uma analogia que você pode fazer teoricamente com o campo magnético, com o efeito de um campo magnético no seu sistema, um campo magnético real e com a grande diferença é que esses campos podem ser de uma ordem altíssima. Esse exemplo aqui que é um trabalho experimental, eles mostraram que tudo se passava como se você estivesse naquela região aplicando um campo de 300 tesla. Então, você aí está sem ter que usar um campo magnético, você está obtendo um efeito através de um pseudo-campo magnético e que vai gerar mudança nas suas propriedades do sistema e você pode, inclusive, do ponto de vista experimental, ter evidência de existência de pseudo-níveis de Landau. Da mesma forma como você tem os níveis de Landau no sistema quando se aplica o campo magnético, você pode aí ter a formação desses pseudo-campos magnéticos. São trabalhos muito interessantes, depois desses trabalhos então começou uma enxurrada de possibilidades de você gerar tensões, deformações mecânicas nessa rede que vivenciavam que você tinha efeitos como se você estivesse manipulando um campo magnético. Eu lembro de ter participado do encontro do March Meeting que começou a ter um monte de sessões só trabalhando com a questão do strain e das respostas que você teria, que você tem com diferentes sistemas tensionados, tensões mais uniformes, tensões mais axiais, triaxiais e que cada uma delas teria uma resposta diferente. Aqui são só alguns exemplos do ponto de vista instrumental de como você pode gerar esse tensionamento na sua membrana, eles falam muito de membranas, membranas tensionadas, essa aqui é mais parecida com aquela questão do crescimento de uma folha de grafeno sobre um substrato com uma determinada temperatura. Eu gosto de mostrar esse resultado aqui que é um resultado que ele saiu, ele está aqui como arquivo mas acho que ele foi publicado agora até na Nature, acho que foi no ano passado no comecinho desse ano que é do grupo da Eva Andrei que eles fazem um trabalho lindo, eles fazem uma eles conseguem gerar uma super rede toda corrugada e eles conseguem localizar regiões que tem uma quebra de simetria então no pico onde você consegue formar essa corrugação você evidencia uma quebra de simetria de subredes então no topo da deformação você é como se tivesse um sistema totalmente com uma rede A ou uma rede uma subrede B e isso vai ter consequência você consegue evidenciar a formação desses pseudocampos magnéticos mas além disso dependendo da distância dos detalhes geométricos que você tem para construir essa subrede você pode vir a gerar uma série de estados de flat que a gente chama esses estados completamente sem dispersão de energia que aí caracteriza essas questões da localização eletrônica naquelas regiões espaciais e que podem vir a ser discutidas na linha daquelas descobertas da supercondutividade das folhas de grafeno então aqui são só vários exemplos mostrando esses tipos de deformações possíveis aqui até é uma simulação de uma menina que trabalha lá com a gente com o Pardoc lá no nosso grupo em que ela faz aí um tratamento de superredes de deformações a base de a gente faz umas deformações tipo uma distribuição gaussiana gerando a deformação localizada mas ela analisa os efeitos de várias deformações dessas conjugadas ai peraí que eu preciso besteira aqui como é que eu passo bom então eu não vou me alongar porque aqui são detalhes desse trabalho que eu falei que é um trabalho muito interessante da Eva mas só para mencionar que realmente eles obtêm para determinadas faixas de energia eles conseguem ganhar bandas completamente não dispersivas que são essas flat bands e aí analisar o efeito da localização e possibilidade de você gerar esses sistemas gerar efeitos supercondutores nesses materiais mas um trabalho que chamou também muita atenção nossa que é um trabalho também experimental e que está nessa onda dos sistemas do tipo do strain que a gente trabalha então essas fold eu costumo dizer que isso aqui é que nem você pegar um telhado uma telha de telhado é exatamente esse tipo de deformação que a gente vem trabalhando bastante e mostrando aqui como é que seria o pseudo campo magnético localizado ao longo dessas diferentes posições dessa minha deformação e aí eles estudam se você está com um campo magnético extra ou se você tem só o campo magnético pseudo campo magnético a formação dos pseudo estados de landau ou quando você põe o que acontece quando você põe um campo magnético que você pode ganhar uma inversão de vale eles discutem nesse trabalho então também recomendo assim esse trabalho também é muito interessante então a gente tentou juntar o que a gente viu começou a trabalhar lá há uns 5 anos atrás a gente começou a trabalhar com essa questão toda dos efeitos de strain e a gente discutiu muito quebra de simetria de rede a gente viu as variações como é que você conseguia mapear só um tipo de subrede com essas deformações centro simétrica que são essas deformações tipo gaussiana aqui eu mostro como é que seria analiticamente a expressão matemática para esse pseudo campo magnético se eu tenho uma deformação do tipo gaussiana então aqui seria como é que é o sinal não só ele gera o fato de você fazer uma deformação tipo essa deformação gaussiana gera na minha folha de grafeno a formação de um pseudo campo magnético que tem essa alternância de sinal positivo e negativo que é um campo que não tem ele não tem uma quebra de inversão temporal que nem a aplicação de um campo magnético real ele é muito parecido mas tem algumas diferenciações mas que a gente consegue detectar essa quebra de simetria espacial dessas subredes A e subredes B do grafeno então tem vários trabalhos explorando isso explorando esse transporte dependente de vale em umas perturbações dessa tipo essa distribuição gaussiana que eu mencionei para vocês seguindo o ponto de vista teórico como também você pode gerar essa perturbação com contas de STM isso aqui é um trabalho super interessante também da Nanoleta que eles fazem essa discussão dessas quebras de simetria a partir de experimentos é muito rico em resultados de vários tipos de medidas mas basicamente o que eles exploram aqui é essa movimentação dessa ponta de STM gerando essas quebras de simetria como é que isso acaba gerando uma dependência de transporte no vale cá e no vale capri então para a gente trocar assim a colocar coisa mais dentro do concreto a gente trabalhou com um sistema tipo esse ponte tipo essa essa deformação de uma telha do formato de um telhado essas telhas de telhado e a gente vê claramente que se eu não tenho essa perturbação não tenho essa perturbação e tenho apenas uma nanofita de uma nanofita de grafeno com uma determinada borda que é importante a borda dessa nanofita se eu tenho uma nanofita com borda zigue-zague eu posso gerar um pseudocampo magnético mas se eu tenho uma nanofita com borda amitier que não tem a borda amitier você não ganha essa diferença de vale os vales estão misturados então o K não é mais um bom número quântico então a gente para obter esse efeito pseudocampo magnético a gente tem que estar trabalhando com sistemas com borda do tipo zigue-zague mas se eu não tenho a deformação eu tenho claramente aqui a existência desses meus dois vales K e K Degenerados em energia e no momento que eu ponho a minha deformação tipo essa deformação aqui com determinada a gente caracteriza a nossa deformação com uma amplitude esse que a gente chama desse parâmetro A e da extensão o quanto essa perturbação se estende na nossa amostra e obviamente a gente tenta colocar uma perturbação uma extensão muito maior do que a extensão da nanofita mantendo aí até os efeitos de borda e tudo mais na hora que eu ponho essa perturbação a gente vê claramente que perto dos vales do extremo do ponto de tira que não ocorre mistura de vale essa mistura de vale só começa a ocorrer para faixas de energias bem mais bem maiores que não é de nosso interesse a gente é interessante trabalhar porque está perto aqui do nível de ferro então a gente acaba fazendo toda uma teoria baseada nesse tipo de modelagem que a gente trabalha que é na aproximação tight bind na qual todo o efeito dessa perturbação dessa deformação mecânica pode ser incluída nesse termo de hop então aqui a gente coloca como a distância entre os sítios foi alterada devido ao strain então aqui o strain esse U, Zinhos e H são as perturbações são os deslocamentos espaciais no plano e fora do plano por isso a gente consegue calcular um tensor de strain esse tensor de strain vai determinar qual é a nova distância entre os sítios da rede perto daquela deformação e toda esta perturbação pode ser incluída nesse termo de hopping do nosso Hamiltoniano então dado uma perturbação no caso aqui uma perturbação que é está mapeando esse meu fold aquele meu fold que eu mostrei para vocês da telha de telhado eu consigo gerar então um vetor um potencial escalar que é dado por essa expressão aqui e a partir desse potencial escalar eu consigo obter a expressão do meu pseudo campo magnético que tem vai ter sinais opostos dependendo do vale então para o vale K eu tenho um sinal positivo e o vale K eu tenho um sinal negativo então diferentemente do caso daquela perturbação centro simétrica que eu mostrei para vocês que gera essas pétalas aqui de uma flor com pétalas de pseudo campo magnético de sinais diferenciados no caso da minha distribuição que agora é uma perturbação a deformação tipo uma telha eu vou ganhar na verdade uma distribuição de campo magnético que são essas tiras é como se o azul fosse um campo magnético positivo ou negativo não importa e o vermelho fosse um sinal diferente então no caso da borda zigue-zague vocês reparam que dependendo da geometria dessa minha rede da minha perturbação do tamanho da perturbação fora do plano e da minha extensão longitudinal eu vou ter campos que podem ser bastante intensos bastante robustos campos pseudo campos magnéticos mas vocês vejam que na medida que eu vou torcendo essa deformação se eu chego a fazer uma deformação com uma borda armchair não tem mais campo pseudo campo magnético então o máximo que eu tenho realmente de efeito desse pseudo campo magnético é quando eu tenho a minha borda zigue-zague e por conta disso é com esse sistema que a gente acaba trabalhando então quando a gente trabalhou e fez essa perturbação de uma nanofita uma deformação mecânica tipo ao longo dessa geometria com borda zigue-zague a gente consegue ver que na relação de dispersão a gente tem pontos cais diferenciados para uma determinada energia nessa energia que está pontilhada aqui que a gente pode fazer um mapeamento dessa densidade de probabilidade por exemplo para essa energia que eu chamei de ponto 15 e a gente repara que se eu escolho uma velocidade positiva os pontinhos vermelhos que estão caracterizando uma velocidade positiva inclinação positiva e a gente vê que o mapeamento aqui desse K4 que está aqui nesse gráfico de K me mostra um estado bastante espalhado ao longo da minha nanofita isso aqui é a dimensão da minha fita e aqui eu estou mostrando onde tem o pseudo campo magnético que é na parte central onde está a minha deformação mecânica então no que existe essa deformação mecânica está a mesma daqui e daqui eu consigo ver que os estados com a mesma velocidade uma determinada energia K4 e K2 eles têm por um vale eles estão mais espalhados para fora da parte central central enquanto que o outro estado K2 que é esse de K ele está mais concentrado no centro da banda se eu vou para velocidade negativa a mesma coisa ocorre mas ao contrário esse K do vale K1 está mais localizado na parte externa da nanofita enquanto que o outro K3 está mais concentrado na região onde a gente encontra o pseudo campo magnético isso de certa forma é bastante interessante porque a gente consegue caracterizar que o transporte ao longo da nossa fita ele depende da distribuição espacial ele vai depender desse vale K e K1 enquanto que na parte central da fita eu consigo localizar os estados provenientes de um vale K na outra parte que é a parte mais extrema da fita eu consigo fazer um canal que é um canal do vale K1 KK1 não importa mas eu consigo fazer uma separação espacial do transporte ao longo dessa nanofita aí alguém pode perguntar a desordem na borda das fitas normalmente tem desordem tudo que a gente fez aqui com cálculo supondo o nosso sistema completamente perfeito sem desordem só que eu não trouxe aqui não coloquei os resultados mas a gente faz uma análise de desordem na borda corrói alguns átomos dessa borda faz simulações em função para gerar um sistema altamente desordenado mas desordenado só na borda e a gente consegue ver que essa polarização de vale é mantida e então isso nos dá muita expectativa que esse tipo de modelagem é um caminho para a gente trabalhar com essa questão da vale eletrônica então essa perturbação de fold ela gera canais de transporte quase balística porque você não está transformando o seu sistema num sistema desordenado é uma perturbação uniforme ao longo de todo o seu sistema a densidade de estado local mostra uma quebra de simetria de subredes que é importante para você ter essa divisão de K e K levantamento dessa desindecência estado K e estado K então esse fold essa deformação tipo fold atua como um polarizador de vale fazendo essa separação espacial dos estados provenientes de diferentes vales e como eu mencionei é um resultado robusto contra desordem só que existem todas aí umas dificuldades óbvio que é como é que eu vou poder detectar esses estados em diferentes regiões do seu material da sua nanofita no caso do ponto de vista experimental e como é que você pode fazer essa separação espacial dos estados do contínuo para ter eles mais separados como é que eu poderia inventar mecanismos que fornecessem essa separação dos estados do contínuo de tal forma que isso aí pudesse ser assinaturas mesmo para você detectar esses estados polarizados em experimentos então uma tentativa que a gente fez foi colocar campo magnético real um campo magnético real nesses sistemas e com isso a gente vê que se eu tenho o sistema completamente perfeito eu volto a mostrar os resultados aqui uma nanofita muito grande está com muito estado aqui é quase um estado no sistema 2D quando eu ponho um campo magnético eu vou ter meus estados meus níveis de estados de landau que estão claramente aqui vão atainar essas bandas que eram bandas praticamente aqui parabólicas eu começo a ter estados flat separados aqui por gapzinhos de energia aqui eu só tenho a perturbação do campo magnético externo então com o campo zero esses cones de diura que vão progressivamente se transformando nesse estado de landau plano então você ganha um caráter dispersivo para esses estados enquanto que aquele estado que era o estado de borda ele continua plano ele não é alterado à medida que você põe esse campo magnético você consegue mapear o que acontece nesses estados de grafeno com esse campo magnético quando eu junto o campo magnético externo com a minha perturbação a minha deformação mecânica o que eu observo? eu observo que aqueles estados de landau plano eles tem todas essas perturbações eles diminuem o gap entre os estados de landau eles geram esses estados dispersivos aqui naquelas regiões que eram completamente planas e o que a gente faz em termos de modelo teórico que a gente agora tem naquele hopping que antes levava a informação da minha deformação mecânica através desse termo aqui exponencial com a nova distância entre os estados da rede esse campo magnético ele também pode ser embutido dentro desse hopping através dessa dependência aqui com a fase de paias que é dado por esse FIJQ então essa deformação agora a deformação ela é incluída como uma perturbação naqueles níveis de landau o estado zero não é afetado quando a gente continua não sendo afetado quando a gente junta a desordem a deformação mecânica com o campo magnético aplicado e você vê a quebra de desligência dos estados K gerando esses estados dispersivos na parte central da minha fita então a gente consegue ver claramente que esses estados que tem uma dispersão de energia provocados pela deformação incluída no meu sistema com campo magnético aplicado dependendo do grau de deformação do quão deformada está a minha rede comparado com a localização provocada pelo campo magnético que a gente caracteriza com esse parâmetro zinho LV aqui o raio de landau dependendo da razão entre esses dois confinamentos confinamentos geométicos da deformação e o confinamento magnético do campo magnético aplicado dependendo dessa relação eu posso fazer uma separação desses estados que é o que eu mostro aqui aqui estão todos eles embolados está vendo os estados provenientes daqui desse estado K2 do estado K1 eu não marquei todos os estados aqui que seriam esses dois extremos aqui você vê que você tem um alargamento desses níveis de landau eles são mediados sobre esses pseudo campo magnético na região de deformação essa aqui é a região de deformação que é onde gera esse pseudo campo magnético mas à medida que eu tenho um compromisso entre essa perturbação que gerou esse pseudo campo magnético e o campo magnético real eu consigo fazer uma separação nítida desses estados e eu posso obter um transporte que está carregando essa informação dos valles desses estados K se eu estou num vale K ou se eu estou num vale K então dependendo deste parâmetro aqui que a gente usa como parâmetro para definir o regime o regime do meu sistema eu posso vir a ter o estado olhando aqui a densidade de estados em função da energia dependendo do compromisso entre o campo magnético e a deformação que está embutida nesse meu parâmetro alfa aqui eu posso vir a ter um estado que é esse meu estado aqui de interesse no qual eu consigo separar completamente aqueles estados que vieram do vale K dos estados que vêm do vale K primo então isso aí a gente caracteriza isso como um importante parâmetro que está me dando essa relação entre o campo o comprimento de localização do campo magnético e o efeito da deformação então a gente consegue gerar uma figura que eu acho muito bonitinha que é como se fosse um trançado que dependendo da região essa região que a gente está aqui que eu estou mapeando o azul e o aboba tem a ver com a intensidade do campo magnético seu do campo magnético então se eu ponho um campo magnético aplicado determinado valor eu faço uma deformação a deformação está caracterizada por esse colorido aqui eu consigo ver regiões que estão completamente misturadas eu escolho essa cor azul e vermelho para estados relativos ao vale K e ao vale K primo eu vejo que dependendo da posição ao longo da minha da minha fita isso aqui é como se fosse a borda da fita zig-zag e a borda da fita zig-zag aqui ao longo da deformação a minha telha a concavidade da telha está exatamente aqui então se eu estou aqui nesse pontinho preto que é isso de K eu vejo que a mistura dos estados K e K prima não consegue ser separada então a gente vê que todos os estados estão misturados de K e K prima nessa região quando eu vou por exemplo uma região azul que é onde eu tenho um campo um pseudo campo magnético mais intenso aqui eu vejo claramente uma separação desses estados provenientes do vale K e provenientes dos estados K prima então eu estou conseguindo separar esses estados espacialmente aqueles que são do vale K e do vale K prima então dependendo da região da localização aqui do meu da localização espacial na minha deformação eu vou ter esses sistemas completamente separados ou completamente misturados em função dessa razão do compromisso da localização gerada por esses fatores externos de deformação mecânica e campo magnético e é interessante a gente ver que dependendo desse parâmetro eu posso obter o espectro na qual eu vou obter essa separação espacial eu vou conseguir detectar a separação K e K prima e dependendo desse compromisso de localização eu não vou ver esse efeito de entrançamento ao longo do meu sistema então esse foi o resultado que a gente achou bastante bonitinho dos nossos estudos com esse compromisso entre deformação mecânica como é que a gente pode guiar e controlar um pouco essa deformação e a gente viu então que a gente gerou umas condições bastante interessantes para a criação e detecção desse esplitamento de vale essas correntes que são esplitadas por vale e que são bem definidas nesse tipo de deformação a deformação consegue gerar canais condutores extras que são aqueles canais que são gerados por causa dessa deformação desse cold e que a gente já abre a oportunidade deles poderem ser detectados naquela faixa de energia e conseguiu definir um parâmetro muito bom que caracterizasse a existência ou não dessa polarização de vale e obviamente ficam ainda outras questões porque a gente quer tentar detectar esse tipo como é que a gente pode fazer um transporte fazer um cálculo de corrente que a gente possa realmente detectar essa que está no cá essa que está no cá prima então uma coisa que a gente deu continuidade é um resultado bastante recente que a gente está obtendo é que a gente fez uma tentativa de conseguir filtrar ou detectar uma corrente que se a gente vê assim se ela vem do vale cá se eu consigo fazer com que ela chegue no vale cá ou se ela sai do vale cá prima qual é a probabilidade que ela tem de ser obtida no vale cá prima então o que a gente pensou se a gente colocasse terminais transversais nesse transporte ao longo dessa direção de confinamento a gente podia fazer funcionar como um subidouro de algum canal desde que a gente conseguisse localizar espacialmente alguns estados tipo cá ou cá prima que pudesse escorrer por um desses canais então o nosso desafio era buscar condições apropriadas para obter esse transporte filtrado de vale e conseguir conduzir esse tipo de corrente polarizada então a gente viu aí que quando a gente fez um dispositivo que tinha esses quatro leads a gente consegue ter uma região isso aqui significa a transmissão de um elétrico que está saindo do lado esquerdo da minha nanofita e do lado direito da nossa nanofita então aqui é o transporte direita para a esquerda e aqui o transporte de mentira de esquerda para a direita e aqui de esquerda para top ou para boto se a gente não tem campo magnético vai ser igual o transporte para o boto e para o top se eu ponho o campo magnético eu vou privilegiar dependendo do sinal do campo magnético eu vou privilegiar o transporte para o top ou o transporte para o boto e a gente vê claramente que dependendo da faixa de energia ou de quantos canais a gente está conseguindo misturar nesse transporte a gente consegue gerar regiões em que não tem não tem não tem transporte via estados do vale cá esse tipo de cálculo aqui que a gente já faz uma discriminação de vale cá e cá prima já foi feito com outro mecanismo que é um acho que eu até coloquei aqui uma referência aqui eu acho que está aqui que é o modelo de casamento de modos que você faz todo o cálculo de transporte do cá e cá prima sendo bons números quânticos para você mapear todo o seu problema e você consegue fazer um cálculo no qual você está fazendo K1 com K2 você consegue misturar todas as bandas e analisar os efeitos de espalhamento desses transportes banda a banda de emissor e transmitido e a gente vê claramente que a gente consegue detectar regiões em que não ocorre essa transmissão então aqui só para fazer um estudo um pouquinho mais detalhado se a gente pega aqui nesse caso que eu tenho aí esse meu dispositivo com quatro terminais eu tenho aqui se eu analiso com uma determinada energia essa energia que está riscada aqui eu tenho estado 1 estado 2 estado 3 tem a banda externa a banda 2 a banda 3 a banda 4 a banda 5 eu consigo analisar a localização ao longo da minha fita da minha nanofita para saber se esses estados vão estar mais puxados lateralmente ou mais concentrados na região central e com isso eu consigo saber analisando lá as respostas de transmissão a gente consegue por exemplo ver que todos os estados que são que seguem aqui que a gente consegue observar nesse canal de transmissão do top são do tipo vale caprima então os cá o transporte ao longo da direção longitudinal ele é misturado cá e caprima mas o transporte para o colírio de cima ele é sempre ele sempre leva naquela faixa de energia estados provenientes do vale caprima quando a gente põe um campo magnético a gente põe a deformação do fold e põe mais um campo magnético a gente consegue fazer um tratamento a gente localiza os estados em determinadas regiões como eu mostrei no outro trabalho a gente consegue fazer uma localização mais específica dos estados e com isso a gente dependendo da faixa de energia que a gente está trabalhando se é uma faixinha aqui embaixo uma faixinha que você já obtém os estados de landau a gente consegue ver analisando essas características da localização dos estados eletrônicos a partir da densidade de probabilidade a gente vê claramente que a gente consegue para determinadas energias fazer um transporte que é só de um único canal então a gente consegue detectar que todo o transporte naquela faixa de energia onde eu tenho um dispositivo de quatro contatos ele ocorre só nos estados caprima não tem transporte o vale cá aqui não consegue ser transmitido naquela determinada energia ou na faixa de energia então é um estudo bastante interessante porque a gente conseguiu fazer o mapeamento estudando esses transportes dependentes de K e K prima nessa configuração geométrica de quatro terminais nas quais a gente consegue obter um filtro de spin nessa região aqui claramente a gente está obtendo um filtro de spin olha não ocorre transmissão desse vale K mas ocorre transmissão do vale K então a gente consegue fazer esse mapeamento para diferentes faixas de energia e consegue definir um conjunto de parâmetros que vão estar orquestrando aonde que vai ter o transporte com canal K e com transporte com canal K prima que são essas faixazinhas aqui em cinza onde você observa um transporte dependente de vale só um dos vales é que está ocorrendo o transporte ao longo da direção longitudinal só que tem uma consequência que antes naquele meu dispositivo de dois terminais eu bastava um parâmetro para eu conseguir fazer aquela aquela visualização espacial era só uma visualização espacial eu continuava tendo os dois estados K e K prima sendo detectados aqui eu consigo ter só um vale sendo detectado mas eu não posso só ter um parâmetro para caracterizar essa existência a gente teve que lançar a mão de outros parâmetros de localização porque a extensão da deformação com o tamanho da fita é um outro parâmetro relevante que dependendo desse jogo da intensidade do campo aplicado a extensão da deformação no contexto do tamanho da fita além daquele parâmetro que é um compromisso entre a deformação mecânica e a deformação do campo magnético todos eles são comprometedores para a gente detectar aonde vai ocorrer essa faixa onde vai a gente vai vivenciar um transporte dependente de vale então a gente faz algumas análises em função desses parâmetros como é que esses parâmetros poderiam estar definindo regiões em que você vai ter esse transporte dependente de vale ou não e que a gente procura ilustrar de forma mais genérica aqui a gente põe uma série daqueles compromissos alfa que eu tinha mencionado no outro trabalho mas também uma dependência com o strain que tem aí o compromisso da localização com o campo magnético mas que a gente consegue criar um mapa de parâmetros que prevê esses limites do transporte dependente de spin então concluindo agora concluindo mesmo coloquei um monte de general remarks a gente tem aí esse sistema de grafeno com essa deformação mecânica estendida tipo fold que mediante aplicação de um campo magnético externo a gente consegue aumentar essa dependência essa possibilidade de obter uma filtragem independente de vale a gente vê filtros de correntes filtradas por vale no intervalo bem grande de energia a gente consegue mais ou menos olhando esses canais de transporte quantos canais um, dois, três que são os resultados da condutância a gente consegue estimar o quão robusto é esse filtro de vale e consegue também fazer um controle da direção se eu vou jogar o vale cá para o vale para o terminal do top ou se eu vou conseguir uma transmissão longitudinal então a gente acabou de ser aceito esse trabalho vai sair agora no físico review B a gente ficou bastante contente e a gente agora está indo um pouco na direção de trabalhar com barra rol e ver se a gente consegue propor mecanismos que a gente possa cada vez mais ter dispositivos com essas filtragens de vale então isso aqui esses trabalhos todos apresentados na verdade tem um monte de mulher envolvida eu não sei se a natureza dos os polos diferentes se atraem mas é que os polos iguais também se atraem essa aqui é uma menina que fez doutorado comigo e que ela que realmente começou todos esses trabalhos de estrem junto com a professora nós fizemos uma colaboração ela foi com o doutorado de sanduíche lá na Ohio University com a professora Nancy a Vanessa também fez um monte de trabalho aí com a gente ela foi aluna de doutorado está fazendo pós-doutorado lá no grupo e logicamente tem a contribuição também ninguém é contra o sexo masculino muito pelo contrário são sempre muito bem-vindos nossos colegas colaboradores aí o Ramon que é do México e o Carlos Leão que fez doutorado comigo e agora está no Canadá então só para não perder o gancho do que a Simone falou aí no começo do grupo de mulheres não sei se eu posso emendar o Carolina posso emendar e assim é bem rápido também pode pode tranquilo avançado aqui na hora é só para falar o seguinte eu antes de ser pró-reitora de pesquisa e pró-meduação tinha um professor da química que ele começou o trabalho aqui um ano antes de eu entrar ele começou um trabalho que ele resolveu foi criado um grupo de trabalho de mulheres na ciência na CAPES antes de ter essa mudança toda na CAPES foi criado esse grupo que agora está meio no vácuo ninguém sabe se ele existe ainda ou não existe mas enfim foi criado esse grupo e o nosso pró-reitor ficou muito entusiasmado com a ideia e resolveu criar esse grupo de trabalho também na nossa na nossa pró-reitoria de pesquisa e pró-graduação então em 2018 foi criado esse grupo e eu era coordenadora de pró-graduação então ajudei ele nesse trabalho e a gente basicamente colocou mulheres que eram mais voltadas para a ciência era matemática física química aí entrou um pessoal também da biologia que teve uma participação muito interessante o pessoal da biologia eles fazem um trabalho científico da questão do viés implícito e eles têm uma série de estudos elas deram várias palestras para a gente uma série de estudos mostrando o quanto a gente vai criando modelagens da maneira de pensar nas crianças do feminino e do masculino feminino e masculino e que naturalmente vai se criando um nicho de você separar reações entre o que é de mulher e o que é de homem não só do brinquedo mas até assim o menino gosta do museu a menina não gosta do museu o menino gosta de se descer para o carro a menina então tem uma série de estudos científicos e ela fez uma série de experimentos com a gente no grupo e a gente começou a dar palestra com esse grupo então a gente começou a criar um monte de gente que queria participar do grupo e a gente começou a criar outras coisas que foram importantes tem esse então criamos aí um site das mulheres da ciência mas a gente queria trabalhar mais com linhas de ação mesmo e uma das coisas que a gente fez que eu achei que teve esse maior impacto foi que a gente criou no nosso acho que eu coloco isso aqui nesse slide aqui o nosso edital de PIBIC que é um eu sempre defendo muito o projeto PIBIC que é o pilar toda a nossa pesquisa científica vem lá da iniciação científica eu espero que o CNPQ que está destruindo tanta coisa não consiga destruir também esse projeto tão lindo de iniciação científica e a gente colocou no nosso edital que as mulheres mães elas teriam direito a um tempo maior para ser analisado o currículo dela no período que elas tivessem sido mães e aí a gente até teve a discussão que a gente incluiu também não só as mães mas também os homens que ficavam sobre os cuidados as crianças ficavam sobre os cuidados do pai também então a gente começou com esse trabalho com uma coisa super bem-vinda aí a nossa coordenadora do CGT ela é uma das trabalha na comissão de área da FAPER da FAPER que é a nossa fundação de apoio levou isso para os editais deles também então não só a gente tem agora isso nos editais a gente lançou um lançado de fomento a pesquisa a gente já incluiu essas pontuações adicionais que a gente acha que tem que ser incluídas como também a gente conseguiu nessa pandemia colocar numa das resoluções da volta às aulas a gente tentou colocar um compromisso também das chefias do departamento para ter um olhar cuidadoso nas mães que estavam crianças pequenas na questão da distribuição de cargo horário que não podia ser uma coisa impositiva porque isso tem toda uma resolução universitária que a gente tinha a carga didática dos professores mas a gente buscou um entendimento das coordenações para ter um olhar um olhar que pudesse inserir as mães naquele momento tão difícil para ter um movimento um pouco mais marco da idoso e eu gosto muito de falar que a Simone falou das mulheres que eu falei da Belita mas uma mulher que eu sei que certamente foi muito importante para esse grupo de pesquisa de carbono foi a Miúda Dresselhaus eu tive a honra de ser convidada para o Pimenta para fazer uma homenagem que a gente fez no encontro da matéria condensada e foi no ano que ela faleceu e aí eu tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre ela e realmente é uma mulher incrível que teve uma uma influência muito grande como ponto de referência de envolver mulheres na ciência acho que ela teve um papel importantíssimo nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos tentando envolver cada vez mais meninas nos projetos de pesquisa dela e uma coisa que eu gosto muito de falar eu falei no dia que eu fiz essa palestra lá no no encontro de matéria condensada é que ela me contou uma vez eu não fui aluna dela nunca trabalhei com ela mas ela era tão assim mãezona ela viu uma mulher nos eventos ela queria estar perto ela queria discutir ela queria conversar ela me contou essa coisa do casaco vermelho que eu rotulei a mulher do carbono o casaco vermelho ela dizia que em toda conferência ela ia com o casaco vermelho para ser olhada ela sempre estava sentadinha na frente escutando as palestras e ela ia com o casaco vermelho para aparecer nas fotos para ser notada e isso aí é uma coisa muito interessante que eu acho que a gente não precisa mais do casaco vermelho a gente tem que ser evidenciada com o trabalho que a gente faz com a pesquisa que a gente faz mas infelizmente eu que sempre fui muito cuidadosa com essa questão de cotas não sei o que lá eu acho que a gente ainda está no momento que a gente precisa incentivar esses olhares com cotas com tudo mais para a gente poder ir se inserindo e mostrar que nosso trabalho é igual de igual qualidade melhor pior dependendo para a gente estar ocupando os nossos espaços o efeito tesoura não pode acontecer gente eu acho que as carreiras científicas acho que todas nós que estamos aqui fazer pesquisa não é abdicar de nada eu sou mãe de duas meninas com diferença de idade de 17 anos entre elas e a gente tem que buscar companheiros que vão levar essa jornada junto com a gente papel de homem papel de mulher é educar é fazer pesquisa é fazer ciência é educar filho e filha igual a da mulher a única coisa que eles não podem fazer é amamentar mas de resto a gente está todo mundo igual então a gente não pode deixar o efeito tesoura hoje a gente vê um monte de meninas entrando na física um monte mesmo um monte de meninas que tem aumentado sensivamente e isso ainda não está refletido ao longo da carreira então a gente tem que buscar nossos ideais essas conquistas e a ciência é muito linda eu acho que quem se envolve nela de cabeça não quer sair e não sai entendeu então se agarrem nessa ideia e procurem continuar as que ainda estão começando tá obrigada aí pela atenção de todos desculpa me estender muito no tempo obrigada Andréia bem interessante então se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer Andréia eu que agradeço a gente abre para perguntas então quem quiser levantar a mão o Monken Monken por favor eu estava com o dedo aqui no botão para não perder que eu imagino que vai ter muita pergunta eu falei não posso perder a oportunidade Andréia excelente trabalho muito bonito eu tenho dúvida de quem é de fora da área que é o seguinte esse efeito da deformação que você mostrou muito interessante esse pseudo do campo magnético algumas semanas atrás por coincidência eu ensinei níveis de landau com meus alunos no curso de quântica mas é muito legal mesmo agora me pareceu então que esse efeito é uma combinação de um efeito de deformação com efeito de borda porque a borda armchair faz um efeito diferente da borda zigue-zague não é isso? não porque eu não vou dizer que é efeito de borda porque você tem esse efeito de deformação em sistemas que são estendidos você tem a folha de grafeno que não tem borda você tem isso a deformação é que tem que ser ao longo de uma direção cristalina atropiada para gerar quer dizer não deixa de ser um efeito de borda mas não necessariamente a borda da nanofita entendeu? a minha outra pergunta ia ser se isso ocorre em sistemas mais estendidos por exemplo ocorre ocorre e aí eu ia perguntar se você ancorar corretamente alguns pontos da rede num substrato se isso teria o mesmo efeito de uma fita e tal mas se ele já existe sabe o que estou falando? você pega uma fita de grafeno dá um jeito de ancorar com alguma interação com o substrato ela fixar ali criar uns pontos de tensão ali com com o substrato mas é como se estivesse gerando a tensão naturalmente uma membrana suspensa e aí você perde a tensão bom mas eu acho que tem até trabalhos nessa direção que exploram o efeito de deformação feita desta forma pode também gerar efeitos interessantes de formação de pseudo do campo magnético agora dependendo tem que ter um compromisso do quão estendido é esse campo magnético quando você tem pseudo campo magnético muito localizados aí você não vai obter o aparecimento de pseudo campo magnético você tem que ter uma região mais abrangente com aquele campo pseudo campo magnético atuando ah sim dá joia bom obrigado agora uma informação pessoal que eu estou lá no comitê assessor do CNPq e o comitê então ele tomou uma decisão interessante que é eu falei ao CNPq aqui né desculpa não mas são coisas diferentes assim a gente faz o que pode lá no comitê diante dos cortes mas uma coisa uma informação que eu não sei se todas sabem é que o comitê então ele decidiu fazer da seguinte maneira quando a gente submete um pedido de bolsa ou de projeto vamos supor se você é uma pesquisadora querendo uma bolsa de pesquisa tipo 2 a sua produção científica é analisada nos últimos 5 anos e se for pesquisadora 1 nos últimos 10 anos como todo mundo só que o comitê então ele vai fazer o seguinte já fez na verdade na última julgamento se a mulher teve filho no período de avaliação em vez de 5 a gente conta 7 anos valendo como 5 se for pesquisadora 1 em vez de 10 anos a gente conta como 12 então ela tem esse bônus de 2 anos aí na contagem da produção científica tá competindo com os homens contando 5 e 10 respectivamente mas é muito importante que isso que a gente não vai adivinhar que a pesquisadora teve filho no período então é importante que no pedido lá naquelas linhas iniciais lá do projeto dê essa informação para o comitê sabe assim olha tive filho no período e aí a gente conta mais 2 anos para 1 se não me engano aí tem que olhar os números certinhos lá isso aparece no edital não sei se são 6 para 2 1 ano para em vez de 5 6 e 12 em vez de 10 então isso é uma ajudazinha que já conta então é importante mas que as pesquisadoras saibam disso e que avisem em alguma instância lá no projeto nas linhas iniciais que elas tiveram filho no período eu acho que agora no látice tem uma pergunta se a gente é mãe ou não é mãe não tem uma pergunta agora alguém me falou isso comigo no meu não aparece isso não posso comentar disso André? eu queria não tem uma pergunta tem um pedido do grupo de gênero da SBF que incluísse isso no cabeçalho então lá por exemplo na hora que está o seu resumo da sua carreira a gente pede que seja incluída se foi mãe o ano da maternidade e se teve licença maternidade isso também é só pra bom é só não isso também é pra ajudar a levantar dados então é importante é importante tem um monte de dados que às vezes a gente não coloca não tem costume nem de colocar no látice que nos impede de fazer pesquisa sobre sobre as pesquisas sobre a comunidade as questões sociais uma outra questão é a questão de raça eu mesma nunca gostei de declarar raça porque bom depois isso é um assunto complexo também mas é importante porque eu sou uma pessoa privilegiada eu sou branca então é importante eu declarar que eu sou branca eu não sofro preconceito e é importante pra gente saber qual que é a porcentagem da comunidade negra que está ali então essas coisas estão sendo reivindicadas estão sendo pedidas não é obrigatório ainda mas é é útil pra quem está analisando e é útil pra políticas também eu ia até perguntar uma coisa Simone que você colocou você expôs aqueles dados lá da da Márcia houve uma evolução em relação à distribuição de bolsa porque aquele dado é de 2013 eu já andei comparando sei lá 2013 com 2015 ou 2016 sei lá não sei quando é que eu fiz uma análise e não tinha alteração nenhuma assim distribuição nada a resposta é não não houve uma evolução nesse sentido esse paper que eu coloquei no início a gente fez é uma pesquisa de 2019 foi publicada em 2020 então é razoavelmente bom é recente 2021 nem aconteceu ainda então é bem recente e o efeito tesoura continua tesourando sem dó nem piedade mas já tem né tem alguns efeitos né algumas políticas que foram que né foram conquistadas aos longos dos anos aí uma delas é essa que o que o Monkin falou né em algumas instituições pelo menos estão tendo um pouco mais de sensibilidade pelo menos em relação à questão da maternidade que a questão da maternidade não é a questão única né que que gera essa diferença e essa é essa discrepância de distribuição por sexo né mas é uma das questões sim é uma questão importante mas então tá gerando alguma algumas políticas mas não houve mudança ainda não a gente tá longe é engraçado que o Monkin tá aí de prova eu quando fui a gente fez uma quadrienal a primeira quadrienal acho que a trienal da Capes eu era a única mulher no comitê assessor no comitê que foi julgar né avaliar os a nota dos programas aí na outra seguinte que eu também fiz parte que foi a quadrienal teve aumento de 100% na participação feminina 100% da participação feminina era um estúmulo você lembra amor lembro é uma coisa igual a conferência de Solvay né que era mesma coisa também tinha lá Marie Curie depois teve ela e a filha dela né 100% de aumento olha é esse essas não sei como é que chama isso é política de compensação e tudo isso foi também para os critérios de credenciamento da nossa pós-graduação né a exigência de produção é a exigência de produção científica para ser credenciada na pós é diferente para mulheres que foram mães aí nos últimos anos considerados lá acho que tudo qualquer pedacinho que você puder interferir é bem-vindo né então é isso hoje em dia o CEA do CNPq tem várias mulheres lá viu então a gente está querendo tem menos do que homens é claro mas a gente está tem uns mandatos vencendo lá a gente quer manter ou aumentar a proporção de de mulheres no CEA você me deu uma grande ideia Monk eu vou eu vou sugerir a gente tem reunião de fóruns coordenadores de fóruns de fóruns de fóruns de fóruns de fóruns eu vou sugerir como política da universidade colocar nos programas de fóruns da universidade não vou decretar isso mas vou sugerir fortemente que isso aí seja levado em conta acho que vai ser um negócio bem bacana gostei da ideia não tinha pensado em colocar isso na coordenação de fóruns de fóruns de fóruns não muito bom última coisa pessoal que eu sei que tem mais gente querendo falar mas eu recentemente eu fui convidado por um colégio para uma reunião com os estudantes do terceiro ano que estão escolhendo profissão e eu fiquei na sala virtual daquelas interessadas em física tinha em física e direito na verdade não sei por que misturaram física e direito deve ser para não dar overlap mas tinha uma garota só de várias que tinham lá interessado em física e aí assim as outras realmente elas não tinham interesse isso já no terceiro ano então eu acho que esse trabalho ele tem que começar muito antes do ensino médio porque elas já chegam lá no terceiro ano com muito pouca preferência para a ciência então só para quem faz esse trabalho é porque isso eu vi é uma experiência então elas já estão com a opinião formada ali no terceiro ano então se é para atrair para a ciência aí tem que ver onde que começa o Monk mas nisso aí até o CNPq foi pioneiro que lançou um edital Meninas na Ciência que era super interessante que é exatamente para fazer um trabalho no ensino médio projetos mesmo a Tereza Paiva tem um projeto desse a Tiana Rapopó acho que tem alguém aí de Minas também não tem alguém que ganhou nós temos pois é que é exatamente esse trabalho de formiguinha lá no começo não é ela Simone é bem isso aí já é medido já tem várias pesquisas mostrando que desde o começo desde a infância na verdade na primeira infância mesmo já tem assim até mais ou menos detectado quando tem vir o clipe lá das meninas e dos meninos quando começa a ser a ciência matemática colocado como coisas afins para os meninos e não para as meninas então isso aí já está bem está bem entendido eu acho e no Brasil aconteceu e está acontecendo em quase todas as universidades tem trabalhos de extensão nesse sentido aqui na UFMG a gente tem um projeto que é o Consciência das Minas Carol Tanelho também que também faz esse trabalho em escolas públicas igual o que você comentou a gente tem trabalhos em escola pública que é nesse sentido de levar modelos femininos de cientistas e de incentivar as meninas e esse tipo de projeto ele está acontecendo voluntariamente e um pouco desconectado por enquanto mas em várias universidades do Brasil isso aí já está é uma coisa que já está identificada e existe algumas ações no sentido de tentar contribuir para modificar um pouco esse cenário mas por enquanto a gente está no comecinho ok obrigado André parabéns até a vista o Ricardo está com a mão levantada Ricardo por favor tem ele e o Sebastião será que ele vocês estão me ouvindo ou não? eu estou eu estou o Sebastião se você quiser falar então que o Ricardo não ligou agora foi Oi Andréia Oi tudo bem? bom tempo que a gente não se vê você existe não tem até um nomezinho na tela não eu já eu já tive o privilégio de ter essa vista maravilhosa aqui do da Bahia da Guanabara lá do lá do prédio lá excelente seminário gostei demais eu já conheço o seu trabalho há muito tempo muito bom as novas direções aí muito interessantes excelente mesmo deixa eu só te perguntar uma coisa qual que é mais ou menos a magnitude da corrugação aí para você produzir um campo que tem um efeito você sabe mais ou menos assim eu tenho os números a altura a gente depende porque olha só acho que tem um gráficozinho só que eu coloquei esse parâmetro olha 0,7 nanometro e 1,42 nanometro mas esse 0,7 é a altura da corrugação e aí quando a gente faz isso daqui a gente faz uma pinta bem larga para essa perturbação ficar bem no centro para não ter um efeito para essa corrugação na tá aí eu acho que se eu não me engano você mostrou umas curvas de transporte acho que tem uma simetria curiosa eu fiquei é bem no início do seminário eu fiquei querendo saber o que é que estava ah mas foi de espintrônica não foi não? lá no início é é interessante porque você está vendo aqui se você pegar aqui a partida aqui passar um espelho aqui essas curvas são simétricas tá vendo? aqui ó não são simétricas todas elas são assim mas aqui em particular do lado direito tá vendo? lado direito aqui você tem o que que é que está só para você lembrar aqui é isso aqui ó é o vermelhinho daqui é o pretinho de lá é e do lado direito também não é do lado direito também você está vendo é curioso porque aqui um pico um pico para baixo corresponde a do lado direito corresponde a um pico para cima do lado esquerdo na verdade isso daqui esse trabalho aqui não é com permutação esse aqui é um trabalho que é com raspa ah tá esse é espintrônica mas isso você tem muita atenção você consegue com uma análise da simetria do seu sistema você consegue saber exatamente se você vai ter transporte up-up up-down se você analisa simetria de regressão temporal simetria espacial longitudinal transversal e você consegue mapear como vai ser essas condutâncias e o quanto elas são elas falam entre si mas não é a corrugação aí não aí é ah tá e a respeito das fitas então você falou que numa fita armchair se eu tiver uma fita armchair não se formam os campos é é porque é o seguinte é os campos né eu ia falar o negócio da da isso aí tudo tem a ver também com as instâncias do vale quando você tem a zigue-zague você tem a preservação separa é o vale-cai e vale-caprima né e quando você tem o o a fita armchair você tem uma mistura você não consegue fazer essa separação do cai-caprima quer dizer o armchair não seria um candidato pra você fazer isso é porque na fita zigue-zague quer dizer isso é uma pergunta na fita zigue-zague de um lado você expõe uma subrede do outro lado você expõe outra subrede né na armchair você expõe as duas né então aí você mistura né exatamente não tem quebra de diretria uma você mistura e está tudo apoplado e a outra você consegue sempre separar aí uma defunção daquela rompe essa e na outra não rompe interessante demais então é por isso que aquela simetria que você mostrou de folha né é porque o campo magnético ele troca de sinal entre os vales né troca entre os vales exatamente ah tá então quando você mistura você tem o positivo e o negativo aí anula né pode ter muito interessante é muito legal as simetrias dessas redes diagonais são assim muito legal muito interessante bom adorei o seminário e em breve tomara que a gente possa se encontrar tá todo mundo com saudade de todo mundo nessa altura do campeonato então tá Andréia ótimo seminário obrigado viu Sebastião também queria agradecer Andréia gostei muito do seminário obrigado e só que em relação ao tema das mulheres queria lembrar do outro ponto que é a questão da pandemia né que agora as crianças estão em casa né e esse trabalho deveria ser compartilhado de educação dos filhos e muitas vezes não é né eu tenho eu eu tenho uma colaboradora e vejo que como que isso tem afetado bastante né então tem esse outro ponto ainda específico além do ponto geral né que vocês mencionaram o Monk mencionou ainda tem esse ponto específico da situação que a gente está vivendo agora bom eu queria falar sobre queria fazer uns comentários eu também não sou da área né gostei muito e fazendo analogia com o que eu trabalho de ótica eu vi nesse seu seminário com o grafeno com esses vales né os estados de concretos então usados de superposição eu não consegui entender o que você falou na hora eu estava dizendo que eu vi alguns aspectos que você me falasse se eu estou com a impressão correta que nesse sistema você pode é a minha conexão está ruim você pode preparar estados de superposição porque você tem estados discretos tem estados com esses vales e depois você mostrou alguns grafos que vejo mais níveis ainda né então estados de direção 2 ou maior que 2 depois você mostrou também controle no transporte o direcção todos outros tipos de e você falou também de hoje sebastião talvez você queira desligar o vídeo é eu não sei porque o som está meio ruim e agora parece que agora congelou quer dizer não sei vamos ver se ele volta é se ele não voltar você fala para ele Carol para ele me escrever que aí eu queria até um 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 sinzinho para ele a gente conversa tá bom tá bom vocês me ouviram agora eu voltei agora nós estamos te ouvindo o finalzinho não pegou é melhor você ficar com o vídeo ligado eu estou longe do molde minha internet está ruim é só o seguinte eu vi ali na sua palestra estados discretos eu vi possibilidades de interferômetros e vi também esses dispositivos para ele perguntar se a impressão correta e quais as perspectivas que para as aplicações obrigado olha eu realmente fiquei muito deficiente o que eu escutei foi muito pouco mas a única coisa que eu posso te dizer se é que eu entendi a ideia eu sei que tem muita trabalho com ótica com ótica é levando em conta a questão da 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 direção da polarização da luz você conseguir fazer uma uma interação com esses estados K e K prima e obter resultados para essas correntes de vale não sei se é nessa direção que você estava mencionando Sebastião porque realmente escutei muito mal sua ponderação mas se for por aí a gente pode até conversar e de repente estar falando com a Carol escreve para mim que a gente conversa porque está muito ruim mesmo a conexão ficou muito ruim acho que ele está escutando não eu estou escutando é era era por aí sobre as perspectivas de aplicações é exatamente você mostrou bean spliters né que você chama de splitter é essa questão de você disso aqui mostrou um é eu escrevo no chat que é melhor é ok se desliga o vídeo em geral o som fica melhor acho que ele está com os dois desligados será que ele vai escrever agora você está vendo o chat não Andréia talvez você tenha que sair do modo de apresentação não estou vendo não mas eu digo o seguinte eu 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 não sei pera deixa eu sair daqui melhor ele escrever depois né e aí vocês conversam é a gente conversa com calma eu não estou vendo não eu sei que eu fiz aqui é não por enquanto ele não escreveu eu estou com ele aberto aqui ele não escreveu eu estou perdida porque eu estou clicando aqui no zoom eu estou me vendo mas não estou vendo nem mais minha apresentação então já nem sei mais não mas você ainda está compartilhando a tela acho que tem que ir em algum lugar parar de compartilhar e consegue ver o chat na verdade eu estou eu não estou conseguindo abrir a tela toda deixa eu ver eu me atolei agora mais alguma pergunta agora a gente está te vendo é mas ele não escreveu então talvez ele vai entrar em contato depois é isso Sebastião você está aí ainda a gente conversa você fala com ele passa meu e-mail sim estou você vai escrever alguma coisa ou quer agora eu acho que sem vídeo fica melhor então depois vocês entram em contato é fácil ele escreve para mim a gente conversa tá Sebastião inclusive faço faço umas referências na direção que ele está falando e tem um trabalho bastante interessante mais algum comentário pergunta então acho que a gente pode encerrar agradecer mais uma vez a Andréa muito obrigada eu que agradeço por ter participado isso aí e sucesso para todos nós e muita saúde saúde que a gente saia da situação logo um beijo grande obrigada eu vou parar pra gravar obrigada tchau eu leio o peito eu leio o peito de vocês e das mulheres tchau Andréa tchau Ricardo tchau bom aqui beijo para todos